E a pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E no ar bem alto Me abraça todo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Leva minha vida bem do meu jeitinho Música